Candidata, a senhora costuma exaltar a sua autoria como deputada federal em projetos como o Pé de Meia, para estudantes com baixa renda e a distribuição gratuita de absorventes. Mas uma reportagem do UOL mostrou que projetos muito parecidos foram protocolados anos antes pelos deputados Edilván Alencar, do PDT, e Marília Reis, do PT. Só falei, eu peguei as boas ideias e fiz acontecer. Depois que o seu advogado, a senhora passou a se referir aos projetos como um trabalho coletivo. Por que a senhora não deu crédito para os seus colegas antes? A candidata Taba Tamaral tem ainda... É uma boa pergunta, eu achei. Você não acha? Eu acho sim, eu acho sim. Você está muito amargo, cara. ...da Folha de São Paulo agora. Júlia, eu entendo o papel do jornalismo, mas acho triste que você traga aqui uma narrativa mentirosa que foi trazida pela Marina Helena no último debate. Marina Helena, para se aparecer, traz mentira, ataca os adversários e eu tenho uma única resposta. Quem tiver qualquer dúvida, digita pé de meia e vê quem é a autora do projeto. Quem tiver qualquer dúvida, procura todos os autores da lei de distribuição de absorventes. As pessoas não são bobas, elas estão acompanhando e elas sabem que justamente por eu não ter esses B.O.s que esse povo todo aqui tem, tenho sim muito trabalho e é isso que vão atacar, mas o povo sabe do meu trabalho e da minha seriedade. Pergunta ruim, resposta na minha boca também. Vai lá. Nunca imaginei em toda a minha vida ter que defender a jornalista aqui da UOL, mas olha o tanto que a tábita foi injusta. Ela leu uma matéria e a matéria é fato. Não faz sentido. Só assume que você copiou e dá o crédito para as pessoas, ponto. Mandou bem. Essa foi a minha intervenção. Mandou bem. A jornalista do UOL, Thaís Bilen, e que perguntou para a nossa ajuda. É só dar o crédito para as pessoas, é verdade, velho. É verdade. E ainda tem, segundo aqui, o nosso cronômetro 7, 6 segundos. Só que ela não vai fazer isso, porque ela é super inteligente. Ela é orgulhosa. Exato. Pior coisa, a pessoa se levar a sério assim. O senhor expiriu seu domicílio para São Paulo na véspera de acabar o prazo. Passou a morar numa casa de um advogado que o senhor não esclareceu se o senhor alugou ou pegou emprestado. Não esconde o desejo de disputar a presidência da república nas próximas eleições. E nem a sua esposa vai votar no senhor, porque ela não transferiu o título para a capital paulista. Por que o eleitor paulistano deveria acreditar que o senhor vai levar a sério a prefeitura? Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem 7 minutos e 36 segundos. Posso falar? Baita debate. Eu aluguei a casa desse advogado, 200 mil reais de aluguel por mês, só para você saber. E eu não tenho que abrir o contrato para pedir o dele. Pedir, mano, na moral, né? Se ele quiser, pode ter vontade de fazer isso. Eu não suporto isso. A gente pode transferir o título, acho que vocês precisam dar uma olhadinha direitinha aí. E está tudo dentro da legislação, está tudo certo. Não tem problema nenhum. 200 mil reais por mês que eu pago, só para você saber. Eu nem quis comentar. Justamente para perguntar aos candidatos. E a terceira pergunta da jornalista da Folha, Ana Luísa Albuquerque, para o candidato Ricardo Nunes. Ana Luísa já está conosco. Ana. Candidato, no fim do ano passado, a sua gestão interrompeu o serviço de aborto legal no único hospital da rede que fazia o procedimento no caso de gestações avançadas nas situações previstas em lei. Segundo organizações que acompanham o tema, o aborto tardio não é mais realizado em unidade da Prefeitura. O senhor nega de cumprir a lei. Então, candidato, o senhor pode, por favor, informar qual hospital a gestante pode procurar na rede municipal, caso ela precise interromper uma gestação avançada? E outra coisa, isso é papel do Estado. A resposta, então, é o candidato Ricardo Nunes, que segundo aqui o nosso relógio ainda tem seis minutos e cinquenta minutos para usar conforme quiser no nosso debate. Desculpa, eu falei errado, eu falei do Bônus. Ele tem sete minutos e dezessete segundos. Ok. Ana Luísa, esse tema acabou dando muita repercussão por causa de uma ação do PSOL, onde ali na Cachoeirinha fazia o procedimento. Eu sou um prefeito, a minha história de vida, de cristão, de defender a vida contra o aborto, defender a vida desde a concepção. Agora, a Prefeitura de São Paulo, e nenhuma prefeitura, vai descumprir a legislação. O que houve foi uma forma de ajuste por técnicos, por médicos, aonde poderia ser feito o atendimento da legislação para que o hospital da Cachoeirinha fosse liberado para fazer a cirurgia de endometriose. Nós tínhamos mil e duzentas mulheres aguardando a fila de endometriose e lá era o melhor local para se fazer. Tanto é que a gente conseguiu fazer mais de mil cirurgias de endometriose das mulheres. Portanto, a Prefeitura fazia aquilo que tem que ser feito. A minha posição sendo mantida e as pessoas sendo atendidas. Dando sequência aqui ao nosso debate, quem faz a pergunta agora é a colunista do UOL, a jornalista Raquel Landim, que faz pergunta neste momento para o candidato Guilherme Boulos. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra, pode falar agora, pode falar. Ricardo Nunes, em dez debates, eu te perguntei por que a sua secretária, Marta Suplicy, hoje é vice do Bolo. Você não respondeu, eu vou deixar aqui em aberto para você responder a hora que você puder. Só ignora, só ignora. Agora, então, vamos ouvir a pergunta da jornalista Raquel Landim. Ah, está meio feio, cara. Eu sei, mas ele está falando nas horas erradas agora, o Marçal. E depois ele vai mostrar, eu perguntei dez vezes para o Ricardo Nunes e ele não respondeu. Tá bom. É melhor que você não tenha. Fica lá o gabinete de São Paulo. Nesse fim de semana, o ministro deveria ter feito caminhadas com o senhor exatamente na periferia. Não sei, velho. Mas não foi. É uma contradição. No início de janeiro, o Lula disse em entrevista que ele em São Paulo era uma coisa muito especial. Uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente, entre ele e a figura, referindo-se a Jair Bolsonaro. Mas ele não participa de um evento seu há mais de um mês. A Sônia é de outro, mas nem tem vereador no partido dela, da Danilo. A Marta foi filha da puta. E a Marta é traíra. Era do PT e foi para o PMDB. Olha, ele podia falar isso. É isso, eu atacaria a Marta. Ela que é uma traíra. Por isso que eu vou ter uma analista política aqui. Me traiu agora. O Itaim Paulista tem carregado hoje à tarde. E para quem está com saudade do Lula, sábado, duas horas da tarde, uma grande caminhada na Avenida Paulista, caminhada da arrancada da vitória. É só chegar. Quem pediu a palavra foi o candidato Pabllo Marçal. Talvez a gente vai estar lá de manhã. Falar de novo. Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21 aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia. Ele despencou na periferia. Porque você é o cara, né? Contra o que eu fui noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira. Ontem foi um arrastão no Grajaú. E o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado da hora que você vê a olho, viu, Boulos? A Tabata Amaral pediu a palavra. Tabata. De fato, tanto Marçal quanto Boulos disputam para ver quem é o mais rejeitado. Mas também é importante dizer que Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascará-lo. Deve ser por isso que ele odeia tanto as mulheres e vem aqui dizer que mulher, que é inteligente, não vota em mulher. Mas as mulheres e o povo estão vendo e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição. Então, Pablo Marçal pediu a palavra. Alguém dê um toque nela no intervalo. Eu já falei que a Tabata é a mais inteligente e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí está sozinha em casa. Você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que está sonhando. É só isso. Marçal, você sabe que existe uma desconfiança danada da turma que anda em torno contigo. Gente que já foi acusada de relação com PCC, com tráfico. Todo tipo de coisa. Mas tem uma coisa que não foi falada muito ainda. A sua proximidade com a turma do Dória e com o próprio Dória. Você anunciou pessoas que seriam seus secretários, caso você ganhasse a eleição, que não vai ocorrer. Dos três, dois eram ex-secretários do Dória. O teu parceiro que você chamou para a campanha, o Wilson, foi chefe de gabinete do Dória. Você quer governar igual o Dória? Você é um novo Dória? Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem seis minutos e vinte e sete segundos para esse último bloco. Vai no meu Instagram aí e acha o seguinte. O vídeo do Dória declarando apoio para o Nunes. O governo que está hoje é do Nunes. As duas pessoas que estão comigo romperam por não concordar com o Dória. E acabou. Bom, a gente dá sequência aqui ao nosso debate. Quem agora faz pergunta é a candidata Tabata Maral. Agora sim, o Boulos tinha que forçar na droga. O candidato Guilherme Boulos. Acabei de desmascarar aqui, vai. Candidato, uma das medidas do governo Lula para manter o equilíbrio das contas públicas foi o novo arcabouço fiscal. E ele votou contra. Você foi um dos pouquíssimos deputados do Congresso que votou contra esse projeto. Se você é contra o projeto de equilíbrio das contas públicas, até do governo Lula, como que as pessoas podem acreditar que você vai manter o controle dos recursos aqui em São Paulo e que não vai ter um descontrole total, uma gastança total? Agora a resposta com o candidato Guilherme Boulos, que ainda tem seis minutos e trinta segundos no debate. De fato, como deputado, fiz a votação junto com o meu partido contra o arcabouço fiscal porque tinha problemas que criaria o risco de ter cortes em gastos sociais. Eu acredito que é plenamente possível a gente ter responsabilidade fiscal, ainda mais São Paulo com o maior orçamento da sua história e ter responsabilidade social. É isso que eu defendo, é isso que eu vou fazer como prefeito. Agora a gente vê aqui, eu entendo a tática, porque estamos a uma semana da eleição, os ânimos se afloram. Agora, eu não vou responder esse tipo de ataque, Tabata, porque o meu enfrentamento nessa eleição é contra dois bolsonaristas e eu acredito que você faz parte do campo progressista, do mesmo campo, e apesar das diferenças que a gente tenha, eu acredito que nós estamos do mesmo lado. O que a gente vê aqui, na verdade, o Marçal gosta de falar de consórcio, é um consórcio contra o Boulos. As pessoas se juntando porque sabem que a nossa candidatura representa a mudança real na cidade de São Paulo, que não tem compromisso com privilégios, que não tem compromisso com a Faria Lima, tem compromisso da gente virar o jogo e garantir os interesses do povo que mais precisa em São Paulo. A Tabata pediu a palavra, mas antes, Ricardo Nunes também já tinha pedido a palavra, então primeiro Nunes, depois Tabata. Olha, indo para o debate de alto nível, o quanto esse tema é importante. A Prefeitura de São Paulo hoje tem a sua saúde financeira estabelecida. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA, alto nível de investimento, baixo nível de investimento. Eu tenho um governo liberal a favor das concessões, das privatizações, das PPPs, que isso ajuda na dinâmica da gestão, bem diferente do Guilherme Boulos. A gente segue rigorosamente a questão da saúde financeira, da responsabilidade fiscal, e isso é fundamental. Então aí a gente já percebeu uma grande diferença. É muito importante São Paulo continuar num caminho seguro, porque a questão das finanças é algo fundamental para que a gente mantenha os serviços prestados em andamento. Tabata Amaral. Vale sempre lembrar para quem nos acompanha que nem Lula nem Bolsonaro são candidatos nessa eleição. Esse é um discurso que vem mantendo o nosso país refém de um debate real de ideias já há muito tempo. Agora é importante entender quem é que lucra com esse discurso e por que lucra. Porque enquanto a gente estiver num debate polarizado, ideologizado, não tem que se falar de problemas da cidade, não se fala das propostas, não se fala de equipe. Então eu estou aqui para reforçar mais uma vez. Prefeito, prefeita, tem que saber conversar com todo mundo. Isso aqui não é um docinho de coco, isso aqui não é brincadeira. Não tem espaço na prefeitura para menino mimado, nem para quem sai atiando fogo nas coisas e não sabe dialogar com quem pensa diferente. Só para a gente tomar esse cuidado, porque o que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai falar sobre quem a gente é, quais são os nossos valores, o que é que a gente espera, deseja, merece para os nossos filhos e filhas. E só para fazer um comentário sobre a fala do Nunes, de que adianta todo o esforço feito por outras gestões para São Paulo ter dinheiro se esse dinheiro não promoveu nenhuma mudança estruturante, transformadora na cidade e se hoje a prefeitura tem tantas denúncias de corrupção. Fez a renegociação da dívida. O Nunes pediu a palavra. Olha, gente, está melhorando o debate aqui. Agora a gente está indo para um campo de entender o que cada um pensa. Vou te dar uma ideia. Eu inaugurei 19 UPAs. Quando eu construo uma UPA, custa 10 milhões. Na média, o custeio, 5 milhões por mês cada uma. Olha o quanto é importante a gente ter a saúde financeira da cidade. É, só que vem de recurso federal para a UPA. O orçamento da saúde era de 10 bilhões. Hoje, 20 bilhões. Esse ano, 21 bilhões. A gente tem que ter todo esse equipamento funcionando, toda essa estrutura da cidade funcionando. E isso é importante, porque a gente só faz isso quando tem recurso. Então, a responsabilidade fiscal, saber fazer a gestão, aqui nenhum deles fez gestão de nada. Ter a gestão, o controle, para que a cidade possa gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. São Paulo gera riqueza, não consome riqueza. Fala na reunião de negociação. Isso é um tema importante para você observar na sua decisão. Por isso, eu peço o seu voto para o 15. Pablo Marçal e Guilherme Bolus pediram uma palavra. Primeiro, Pablo Marçal. Eu faço gestão do meu corpo, gestão da minha alma, do meu espírito, da minha casa, das dezenas de empresas que eu tenho, que valem bilhões de reais, como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes, fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade. Você está de brincadeira, não é, Ricardo? Eu recebi dinheiro de prefeitura. É o seguinte. É só levantar a mão aí. Está desesperado por quê? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte. Isso é só molecagem. Olhar para, de fato, a vida da pessoa. Isso é só molecagem. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura. E agora, com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, está sendo analisado. E agora quem vai falar é o candidato Guilherme Boulos, que pediu a palavra. Gente, o Ricardo Nunes faz esse discurso de responsabilidade fiscal e tal, parece bonito. São Paulo tem hoje o maior orçamento da sua história, 112 bilhões de reais. Em quatro anos, qual é o legado que ele deixou? Tenta pensar, você que está assistindo. Com o maior orçamento da história. E pior, ano passado conseguiu fazer déficit de mais de 5 bilhões de reais. Um orçamento desse. Não tem. Não tem condição, não tem coerência, não tem autoridade para vir aqui falar de responsabilidade na gestão da coisa pública. O cara acompanha o pau-mandado do governo que gerou o maior déficit público no último ano. Falta de transparência. Contra a PEC do teto. Vamos dar sequência aqui ao nosso debate. O Nunes tinha que responder. O direito de resposta está sendo analisado. Enquanto isso, a pergunta do candidato Pablo Marçal, que pergunta neste momento para o candidato Ricardo Nunes, segundo o sorteio. Marçal. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. Já sabe. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. A resposta para o candidato Ricardo Nunes. A pergunta foi bem feita. Olha, Pablo Henrique. Ou Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes. É, boa. Rasgando lá, o advogado dele rasgando. Está o vídeo, está sendo publicado, está rodando aí. E fazendo para o cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira. É só mentira. Falou que o Trump mandou carta para ele. É mentira. Finalmente! Lá para Camizungo, na África. Pessoas humildes. Esse cara em 2019. Pessoas pobres. Foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas. arrecadou mais de 4 milhões e meio das pessoas de boa fé. Muito bom. Sumiu com dinheiro, fez só 1 milhão e meio de investimentos. Melhor resposta dele até agora. E as pessoas lá, até hoje, nas casas de lata. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara. Vamos elevar o nível aqui. Vamos elevar o nível, cara. Respeito a minha família. 27 anos de casado. Amo a minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente está passando. Mas vamos superar. Eu te amo. Meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Pablo Marçal, tem a palavra. Afinalzinho, não tem como eu ver. Eu acho que o filho dá um abraço nele, velho. De novo. Não, você usa seu tempo sem responder. Porque você é macho aí. Agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara? É uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não. Você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada? Ela estava ludibriada? Ela estava alienada? O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? O senhor não pediu a palavra, quer? Ricardo Nunes pediu a palavra. Cara, pode falar da minha esposa, velho. Olha, vocês já perceberam que ele tem o tal das ondas, os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Você deu golpe lá nos velhinhos, ainda adolescente. Você não escutou a mensagem do teu pai. Aí ele já está escutando. Falta pouco tempo, ele está gastando com besteira. Você deu golpe nas pessoas lá da África, humildes. Não faz isso não, cara. Não faz isso. O Pablo Marçal pediu direito de resposta. Antes, o pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado pela comissão. E agora o pedido do Pablo Marçal vai ser analisado. Mas o Pablo Marçal pediu a palavra também. Lá em Camizunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Não sou um prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador e eu vou ficar até o final. E estamos juntos, Camizunga e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo para vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou. Você sempre foge do assunto. A Tabata Amaral pediu a palavra. Tabata. Eu queria pedir uma pausa ao que a gente está vendo aqui e trazer uma proposta. Porque eu acho que é isso que as pessoas esperam em casa. Vamos falar de violência doméstica. Mas não ridicularizando um tema que é tão importante. Olha... Como infelizmente muitas adversidades... Ela está fazendo bem, porque assim, é uma palhaçada o que o Marçal está fazendo. Já foram 25 feminicídios nesse ano. Já foram 25 feminicídios. E tem uma acusação, sim, muito grave em cima do prefeito, que é o fato de fazer muito pouco, quase nada para mudar essa realidade. Foi engraçado, né? E aí, mas é a minha proposta. A baixaria rolando... Nossa, desde a violência doméstica, ela começa com a busca psicológica. Ela mandou bem, eu tenho uma proposta. É por isso que eu falo tanto da importância da gente garantir apoio psicológico e independência financeira para nossas mulheres. E aquelas mulheres que foram ameaçadas, elas merecem a proteção do poder público. Seja numa casa sigilosa, na qual elas possam estar até se reerguerem e estarem seguras. Seja garantindo a Patrulha Maria da Penha. Nós temos hoje menos de 140 guardas fazendo esse patrulhamento. É muito pouco para as mulheres de São Paulo. Vou fortalecer a Patrulha Maria da Penha e atuar em todas as instâncias para a gente sufocar essa violência. E vou além. A gente também vai atuar na questão do estupro. Vocês viram o maníaco na moca, em frente a uma escola, luz do dia, uma câmera gravando, tentando arrastar as mulheres. Esse é outro recorde horroroso que aconteceu na gestão do Nunes, que é recorde de estupro. São oito estupros por dia aqui em São Paulo. Vocês podem contar comigo. A gente vai reforçar a iluminação, a gente vai reforçar o policiamento nos pontos mais perigosos e uma mensagem para os homens. Eu falo muito de segurança das mulheres, mas tenho certeza. Se a rua for segura para a mulher, ela vai ser segura para vocês também. Cada um aqui vai responder perante a Deus e à justiça pelos crimes que cometeu ou não. Mas eu acredito que você que está nos acompanhando merece que a gente fale de proposta e respeite você que está aqui. Bom, a candidata Tabata Amaral, fazendo agora a colocação, ela tem somente agora um minuto e 51 segundos para usar. A gente está na última pergunta do debate. Calma que eu vou falar aqui dos demais. Foi pedido o direito de resposta de Pablo Narsal. Foi negado. Ele pediu a palavra e tem o momento de falar agora. Ele ainda tem 4 minutos e 42 segundos nessa reta final. Guilherme Boulos tem 4 minutos e 38 segundos. Ricardo Nunes, 3 minutos. A palavra então agora com Pablo Marçal. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu raqueteiro. Seja homem e assuma. Por que ela foi lá fazer isso? Bom, o Ricardo Nunes já tinha pedido a palavra. A palavra é sua. Olha, pessoal, isso é tática dele. Tática de quem deu golpe a vida inteira. A vida inteira deu golpe. Ele não vai. Ele não vai. Eu não vou cair no golpe dele. Eu vou manter aqui a minha estabilidade e respeito a você. Ele é com o negócio das ondas. Ele foi atacando. Ele atacou o pai da Tabata, atacou o Boulos, atacou o Datena. Eu não cairei nisso. Mas eu quero falar de algo importante. Da questão das mulheres. Eu inaugurei o primeiro centro de exame das mulheres em Itaquera. Eu vou fazer um desse em toda a cidade, dentro do Paulistão da Saúde, que eu já estou construindo na ZACNAC, que tem o Hospital Dia, toda a estrutura para as mulheres. Isso que é de fundamental importância. E tem mais. O programa Guardias Bairia da Penha da GCM era só no centro de São Paulo. Eu estendi para toda a cidade. Ampliei o número de viaturas e o número de policiais. E é esse avanço que a gente quer continuar na cidade. Com verdade, sem mentira, sem colocar coisas que não são realidades. Você está aí no bairro, você está vendo as melhorias chegarem para você. E é isso que a gente tem que continuar fazendo. E é isso que eu quero continuar fazendo. E te peço o voto no 15.